Eu vou ler aqui esse texto da bancada do PT. Sr. Presidente e demais vereadores dessa Casa, gostaria de solicitar que fosse tomadas providência para impedir que esse seu conhecido como Vampiro entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ou ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Também peço o apoio da Procuradoria da Casa. Esta é uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que tem aí auto-intitulado Vampiro. Essa presidência adotará de imediato a seguinte medida. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara. Então essa é a medida que essa presidência vai tomar. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. E aí, mano, já era, já era muito bonito, não é? Vai ter festa aqui hoje, viu? Vai, troca. Vai, troca. Ele veio, todo. Ui, tá vendo? Nossa, quanto pobre, quanto pobre. E aí, mano, já era, já era, já era, já era. Eu vim aqui pra falar pros nossos colegas. Que, na semana passada, aconteceu um fato, ao mesmo tempo, alegre e triste. Na quinta-feira pela manhã, eu estive em companhia do secretário de obras, Vitor Ali, junto à comunidade ali, próximo ao Riacho dos Machados. É, numa reunião em que se anunciava, naquele momento, o reinício das obras lá, umas obras de contenção de enchentes, obras que estão pra serem realizadas há muitos anos. Há várias gestões e é uma obra cara, difícil, porque não é só uma canalização de um córrego, tem a construção de contenção de enchentes lá, de piscinão, tem o problema do sistema viário. É, é grande a obra, mas ela começou, tem desapropriações. E nós fomos lá, e aqui todos na casa conhecem muito bem esse tema, porque, ao menos a cada semana, nós escutamos o grande defensor da reinício daquelas obras, falando no nosso, na porta aqui da Câmara Municipal, no microfone, o Lorivaldo Delfino, o Vampiro. É, há muitos anos ele vem reivindicando exatamente o reinício dessas obras e, finalmente, elas começaram. Nós fomos lá pra dar a notícia, e mais do que dar a notícia, dizer pra eles, do cronograma, de como que seria. Vereador Alfredinho, chegamos lá pra fazer uma reunião numa igreja evangélica. E a reunião tinha lá umas 30, 40 pessoas. Mas, quando nós chegamos, tivemos notícias que uma senhora tinha passado mal e tinha tido um ataque cardíaco e tinha sido levada pro hospital. Bem, isso pode acontecer pra qualquer um, a qualquer momento. Mas o mais incrível é que, durante a reunião, uma outra pessoa que estava presente, um homem, o Luiz Carlos Souza, conhecido Magrão, da padaria Teru, que a vereadora, o que a gente vereadora Edir Salles, já na semana passada, ou ontem, me parece, pediu um minuto de silêncio porque ele veio a falecer na nossa frente. Teve um ataque fulminante do coração, não resistiu e, antes mesmo do término da reunião, já foi anunciada a morte dele. Aquela pessoa que havia se sentido mal e tido um infarto mais cedo, uma senhora, faleceu no dia seguinte. Veja só. Então, ao mesmo tempo que nós tínhamos lá um ambiente alegre, feliz, pelo reinício de umas obras já há tanto tempo esperada, ao mesmo tempo nós tivemos as duas notícias muito desagradáveis e tristes, e tristes pela comunidade. O Magrão, como a vereadora Edir Salles sabe, era um ativista lá também, ajudava muito nessa briga e, no final, nós tivemos que acabar encerrando a reunião. O vereador Gilson Barreto também estava presente e o que eu queria mesmo dizer, senhor presidente, é que, nesta reunião, o vampiro que estava conduzindo lá a reunião fez um mea culpa público e o vereador Gilson Barreto, que é alguém que já o processou e tem, inclusive, uma indenização para receber ou algo parecido, enfim, estava lá, foi pedido desculpas publicamente e pediu, deu a palavra, inclusive, para o Gilson Barreto falar. Então, eu queria terminar aqui, primeiro, pedindo para todos, ainda, novamente, vereadora Edir Salles, me desculpe, sei que a silência pediu ontem um minuto de silêncio para o Magrão, mas eu gostaria de pedir para outra pessoa que morreu, que é a mãe da Ione, um minuto de silêncio e dizer para cá, para todos vocês, pedir para o presidente da casa e para a vereadora Juliana, especialmente, de que cessem esse cerceamento da entrada do Lorival do Dolfino, cidadão paulistano, nas dependências da Câmara Municipal. Ele, desde um entreveiro que aconteceu ainda no primeiro semestre, ele, reiteradamente, quando tenta entrar nessa casa para protocolar algum papel, ele é impedido. Então, peço, já fiz isso particularmente para a vereadora Juliana Cardoso, já fiz isso particularmente para o presidente da casa, sei que não há, por parte do presidente, nenhuma intenção de deixar isso para a vida toda, mas não me parece que, ainda que ele tenha causado algum desconforto, que ele tenha uma penalidade para a vida toda. Por isso, peço a reflexão, senhor presidente, de rever essa punição. E, finalmente, um minuto de silêncio em homenagem à mãe da Ione, que veio a falecer nessa reunião. Muito obrigado. É regimental. Vamos ao minuto de silêncio. Obrigado. 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 Obrigado.